Música Mandei uma mensagem aí, aí se por acaso quiser... No segundo caso, aí seria o caso dos condomínios de residências, né? Que existe uma lei estadual que obriga os administradores do condomínio a investigar no interno do condomínio, né? E eles são responsáveis para procurar as autoridades, bem como registrar o boletim de ocorrência nesses casos, né? Para que a Polícia Civil faça a investigação. Os gatos estão sendo encontrados mortos nas áreas comuns do condomínio, onde tem crianças, cachorros, outros animais. Então não só os gatos correm risco de vida e estão morrendo, mas as pessoas também estão correndo risco de vida. E vale lembrar que em condomínios, tanto horizontais como verticais, é obrigação do síndico buscar quem é esse criminoso. Existe uma lei estadual hoje, que o síndico, ele responde junto, caso ele seja conivente com matança e envenenamento de animais. Então a gente está de ouro. Música